Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar aí sobre a nova versão do Windows, a 22H2, a Sun Valley, o Windows 11 Sun Valley. E muitas coisas estão sendo prometidas pela Microsoft, já estão sendo testadas, umas coisas pelo pessoal que é Insider Preview, que são os testadores lá da Microsoft, outras coisas estão sendo testadas só por funcionários da própria Microsoft, mas coisas assim que, boas, que estão vindo aí. Então, olha, essa nova versão do Windows promete, hein? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo aqui de hoje. Ó, pra você não perder nada aqui do canal, se inscreva em nosso canal e ativa o sininho das notificações, falou? Não custa nada, é gratuito. Então, clica aí. Bom, pessoal, então vamos falar aí. Você sabe que eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando a respeito do projeto do novo gerenciador de tarefas aí do Windows. Porque você sabe que há anos, 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 anos que não muda. É o mesmo gerenciador de tarefas, mesmo que a aparência do Windows tenha mudado, o gerenciador de tarefas sempre continua o mesmo e com as mesmas funções, mesmo tudo, tá? Basicamente isso. E agora, nesse vídeo que eu fiz algum tempinho atrás, eu falei sobre esse projeto que a Microsoft estaria implementando mudanças, inclusive de você poder, por exemplo, se você usa o Windows no modo dark, o modo escuro, o gerenciador de tarefas, ele fica lá, brancão, e com aquele design lá do Windows antigo, né? Ele não tem o mesmo design do Windows 11. Então, quer dizer, uma das coisas que a Microsoft tinha prometido era isso, né? Trazia um design completamente diferente. Só que boas, algumas páginas dentro do Windows 11 têm o design antigo. O painel de controle é um exemplo disso também. E agora parece, sim, que nessa nova versão, a Sun Valley 2, né? A Microsoft já vai implementar essa mudança, já foi praticamente confirmado, já está sendo testado já, do novo gerenciador de tarefas, entre outros recursos bacanas que a gente vai ver aqui agora, tá? Olha, para você que quer aí proteção completa para o seu computador, Caspersky Total Security, a melhor versão, a melhor antivírus da Caspersky, que é que você pode ter uma licença por um ano, sendo bem barato. Entrando pelo meu link, você já ganha 50% de desconto, metade do preço, meu amigo. Ô, não perca a oportunidade. E na hora da compra, você ainda pode botar lá o quê? Você pode botar o cupom, que é o cupom aqui do canal, que é o BPV, nome do canal, tudo maiúsculo, e você vai ganhar mais 10%. Então, grande oportunidade, está bem barato, proteção total aí para você. Então, link aqui na descrição. Mas vamos lá, então, pessoal. Então, vamos falar, eu vou mostrar também, já tem imagens, eu vou mostrar imagens aqui e fazer uma comparação com vocês. Então, vamos lá, vamos para o computador, taca aí na tela. Entre outras coisas aqui, eles estão falando que com a Build 22.543, a Microsoft silenciosamente fez uma grande mudança no gerenciador de tarefas, que continua sendo a ferramenta mais útil do Windows 11. Ainda eles dizem aqui que a Microsoft está experimentando o gerenciador de tarefas redesenhado para o Windows 11, com o design do Windows 11, parecendo realmente que faz parte do Windows 11, o novo sistema operacional da própria empresa. E foi visto nas versões de visualização, que o pessoal lá, o Insider Preview, recebe. Esse novo visual foi disponibilizado apenas para funcionários da Microsoft. Aquilo que eu falei com você. Tem coisas que estão sendo testadas só pelos funcionários. Mas é possível experimentar o novo gerenciador de tarefas pela metade, modificando os arquivos do sistema, aqueles Paranauê que o pessoal gosta de fazer aí, que eu não recomendo. Mas vamos lá. Aí aqui embaixo, pessoal, você pode ver que já tem aqui algumas capturas. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas do jeito que está. Então você veja aqui, ó, que tem diferença, tá? Aqui está usando o modo claro, mas você pode, na nova versão, você vai poder utilizar o modo escuro, que eu acho bem mais interessante, né? Cá para nós. Você veja que tem, aqui tem um menu novo aqui do lado, né? Tem aqui também, aqui tudo redesenhado para o design do Windows 11, tá vendo? Aqui em cima está diferente, já mostrando aqui direitinho, tá vendo? Está diferente daqui, né? Você veja que é realmente uma nova proposta. E não para por aí, tá? Além disso, a Microsoft também ajustou a interface básica do gerenciador de tarefas, movendo opções como processos para um novo menu. Essas opções eram oferecidas anteriormente na parte superior do gerenciador de tarefas. No novo design, você encontrará essas opções no menu do lado esquerdo, que é aquelas opções que eu mostrei aqui para vocês, tá vendo? Que agora tem um menuzinho ali. E tem novos recursos, Leonardo? Tem novos recursos. Aqui você já vê a aparência dele no modo escuro, bem mais interessante, né, pessoal? É o K pra nós. Tem gente que não gosta, mas eu curto bastante. Uma das descobertas interessantes nas compilações de visualização é um novo recurso para monitorar a integridade de seus aplicativos, usando o gerenciador de tarefas. Olha que bacana! Um recurso aparentemente intitulado, abre aspas, integridade do aplicativo, fecha aspas, Ajudaria os usuários a saber quando o seu aplicativo precisa ser corrigido, se não estiver respondendo. Isso aqui acontece muito no Windows. Não sei se acontece com você. Deixa nos comentários, né, de você estar usando o programa, e o programa travar e aparecer que o programa não está respondendo. E não volta a responder não, pessoal. Aí você geralmente tem que fechar o programa e abrir de novo. Da mesma forma, haverá uma nova sessão, abre aspas, aplicativos de inicialização, fecha aspas, para ajudar os usuários a identificar os aplicativos que deixam o dispositivo lento durante a inicialização. Então, isso aqui já tem, na verdade, né, inclusive, se você não faz, faça, né, desabilite aquilo ali para não deixar nada iniciando com o Windows. Agora, para o pessoal aí que usa notebook, né, laptop, essas coisas, ó, a atualização do gerenciador de tarefas incluirá outro recurso chamado, abre aspas, saúde da bateria, fecha aspas, vai ser bem útil, hein, que ajudaria os usuários a saber o status atual da bateria quando estiverem executando aplicativos com muitos recursos. Isso aqui é uma coisa que é muito aguardada, né, o pessoal que usa notebook vai ser muito bom realmente. Bom, eles falam umas coisas aqui, depois eu vou deixar a matéria aí completa na descrição, tá, depois você vê aqui direitinho, mas aqui eles avisam que vale ressaltar que a empresa ainda não anunciou o novo gerenciador de tarefas e a versão vazada não está totalmente funcional, tá, a versão que vazou aí não está totalmente funcional. Bom, pessoal, outra coisa também que eles estão implementando nessa nova versão são o Vale 2, ó, o aplicativo de configurações nativas do Windows 11 está recebendo uma outra atualização significativa. Então, espere modificações também naquela parte lá de configurações. Eu vou deixar também essa matéria aqui, ó. Então, mas tem aqui coisas aqui, ó, interessantíssimas aqui, pessoal, também envolvendo também a questão de bateria na parte de configurações, ó. Você pode ver aí na imagem, eles dizem aqui que a Microsoft está fazendo uma revisão completa nesse aplicativo, configurações, que eu já falei em outros vídeos aqui que está meio misturado, né, tem coisa ali que tu acha em um lugar, acha em outro. Então, eles estão dando uma ajustada aí. Uma nova interface também que para o espaço de armazenamento, tá vendo? Então, muitas coisas aí prometidas nessa nova versão e eu estou doido que chegue logo, pessoal. Ó, vamos subir uma hashtag aí? Hashtag chega logo São Vale 2? Vamos lá, vamos subir aí nos comentários. Gestão de sustentabilidade através do aplicativo configurações. Isso aqui vai permitir que os usuários aí otimizem, né, o consumo de energia dos seus dispositivos com base no resultado de verificação de otimização e promete aqui que a Microsoft ela vai fornecer aos usuários recomendações ecológicas para ajudar os dispositivos a economizar energia. Então, bem bacana também. Cabeçalho de configurações, Herói, também vai receber aqui modificações. Gerenciar notificações para ficar mais fácil no aplicativo configurações. Bom, então, pessoal, como vocês puderam ver, muitas novidades nessa nova versão do Windows, a Sun Valley 2. Bacana, né? Como eu falei, vamos subir a hashtag, pessoal, nos comentários aí, ó. Hashtag chega logo o Sun Valley 2. A previsão que de repente aconteça agora, entre maio aí, por aí, né, mas, assim, há especulações que de repente só venha mesmo essa grande atualização mais para o final do ano. Mas vamos aguardar, né? Como sempre, você vai acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal BPV. Olha, eu estou deixando esse vídeo aqui foi o papo profissional que foi ontem ao ar. Se você não assistiu, assista. Muitas dicas, papo muito bacana aí, vale muito a pena você assistir, está aí na tela. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e como de costume, você sabe, hein? Nos encontramos no próximo vídeo.